Você ouviu isso, irmãozinho? Eu acho que foi aqui perto Será que é predador? Não, 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 não é possível E a gente tão pequeneneio A gente não conseguiria escapar com tanta facilidade Se for um grupo de Utahraptor Então a gente vai continuar andando assim Devagarinho Sem fazer barulho Mas ao mesmo tempo é desvantajoso A gente fica... Oh, vem de novo Não é carnívoro Vamos comemorar Ah, esse é grito de herbívoro Mas mesmo assim a gente tem que ficar atento Porque você tá ciente, né, irmãozinho? Que os herbívoros são mais violentos que os carnívoros Ah, bora andando aqui Ó, nosso irmãozinho tá vindo aqui Peraí, irmãozinho, o que que tu tá fazendo, hein? Que isso, hein? Tu tá levitando Algo de sobrenatural O que tal está acontecendo com você, irmãozinho Você tomou biotônico hoje? Oh, peraí Eu acho que ele não tomou biotônico não, hein? Nosso irmãozinho tá meio estranho Tá meio esquisito ele Eu não sei que ele andou se alimentando Ah, você comeu aquelas amoras, né? Só pode ter sido Ó, ele acentou com a cabeça Ó, vamos correndo aqui Eu vou manter distância de estegossauro Porque estegossauro e estegossauro são violentos Ó, ele ali O estegossauro É o azul E ele tá pastando, tá sozinho Opa, ó Peraí Ah, minha fome tá vazia Minha água Ai, dança, dança, dança Ele tá vindo Ele vai me atacar Peraí Ele mandou amizade? Não é possível uma coisa dessa? Ah, eu não sei se eu confio não, hein? É perigoso Eu já vi muitos herbívoros que mandavam amizade E depois atacavam Mas ele tá até dançando ali Eu fazia dançando A minha situação piorou A gente tem que beber água, irmãozinho Caramba, vambora, vambora Nossa, a gente tem que ficar esperto Eu espero que eu não tome dano O negócio tá complicado aqui pra gente Ó Peraí, ele tá indo na frente Ele vai ajudar a gente a beber água Que maravilha Eu vou chegar aqui devagarzinho Opa Enchendo a aguinha Boa Peraí, eu tava pedindo comer Ah Que é isso? Nossa Quase que a gente tomou Que é isso? Nossa, tá rolando uma briga Uma briga das feias Vai, amigo estegueiro Mete supapo E caudada Desse deno Vou ficar bem afastado da água Nossa, o deno já tá bastante ferido Isso O estegossauro tá dando rabada com tudo Nossa Caraca Isso, estegossauro Acaba com a raça desse deno Caramba, o estegossauro tá muito ferido Aê Graça ao nosso apoio e motivação que a gente deu aqui para o nosso companheiro estegossauro Que nos ajudou Nos trouxe alimento Nos trouxe alegria Ele nos adotou E eu vou mergulhar Não vou beber água não Não, na verdade eu tenho que beber água Porque eu estou tomando dano Caramba Peraí Deixa eu sair dessa correnteza Deixa eu beber água Oh, maravilha Em vez de beber água naquela hora Eu tava pedindo comida Pro estegossauro E sim Ele nos trouxe comida Eu nem esperava Era pra tomar mais dano Eu vou mandar amizade Não tô acreditando A gente está tomando dano aqui no nível já E agora eu tenho um alimento Graças ao grande estegossauro Que nos ajudou De uma maneira muito solidária E também teve uma recepção muito amorosa com a gente aqui Por mais que a gente ficou desconfiado A gente tem direito de ficar desconfiado Devido a outras criaturas Que sujou a reputação de muitos herbívoros por aí Mas eu vou me alimentar aqui, né? Estegão Muito obrigado, amigão Ah, você nos salvou, né? Meu irmãozinho está aqui se alimentando do outro lado Está ali se acabando na carne E é a minha comida Acho que vai demorar um pouco para estar subindo Agora a nossa dieta E os nossos nutrientes estão subindo cada vez mais ali E o estegossauro vai levar muito tempo Para estar se recuperando deste confronto Contra o Denosucos albeno Bicho violento, hein? Mais um pouquinho Ele pegava eu E o meu irmãozinho Carnotauro Que estava bebendo água ali Dois mil anos depois Depois de um longo período lá Com aquela carcaça Que durou Muito A gente está até grande E o nosso irmãozinho também está grandão Olha o bitelo que o bicho ficou E é, a nossa coloração está começando a mudar um pouquinho E a gente está começando a ficar jovem E quando a gente ficar adulto A gente vai ficar com uma coloração mais bonita E mais chamativa, né? E vamos caminhando aqui Com a nossa mamãe estegossauro Que nos adotou Ela está nessa jornada firme com a gente Cuidando da gente E até o momento a gente foi bem protegido E a gente está feliz Vamos procurar umas carnezinhas aqui Utilizando o faro Opa Que é isso? Ah, que é isso? O cara passou um jato em cima de mim Nossa, nossa É um pinteiro Ih, ele estava tentando me atacar Irmãozinho, fica ligeiro Provavelmente ele vai tentar picar Gente Ó, o bicho caiu Ó, finalizado Toma ele Toma ele Quase se mordemos Mas Aê Finalizamos Com sucesso Graças ao nosso trabalho Aqui Ó, o nosso irmãozinho Já pegou A carnizinha Olha só Sai Show Show daqui Vocês não vão pegar nada Toma ele Vão pegar não Ó Cheio de camp Ih, os campos estão parados? Ah Então vocês vão se intimida, né? Não tem medo Toma ele Eu vou transformar tudo em lanche Ó, irmãozinho Deixei até uma carnizinha aí pra você Galetinho de comp Opa, opa Mais uma Aqui, família Ó, a gente divide Opa, opa Trouxe carnizinha E temos também Ah, peraí Eu botei muito lá pra trás Deixa eu pegar de novo aqui Será que eu consigo pegar? Ah, eu não tô conseguindo Peraí, deixa eu me posicionar Ah Ah Agora sim Que isso? Nossa Ah, que um pedaço Ah Vou ter que ficar um pouquinho aqui A minha fome tá cheia Ó, nosso irmãozinho tá levando pra viagem Vai ser pra viagem, mamãe É Opa, opa Não, não O irmãozinho Ele só posicionou em outro lugar Não vai ser pra viagem, não Parece que a fome dele tá cheia também Ah, vamos deitar aqui pra descansar O que é isso? Eu chutei passos Será que tem algum predador Ou uma nada por aqui, família? Não é possível uma coisa dessa Eu espero que não Porque, olha Seria uma coisa triste Nessa altura do campeonato A gente ser surpreendido Por um bando, né Provavelmente Nós dois entraríamos em extinção, irmãozinho Então torce aí Para que seja qualquer outra coisa Menos carnívoro Né, mamãe? Mandar amizade pra ela E temos comidinha Pterodonte ao molho Pra gente saborear aí E vai durar um pouquinho Não muito, né Apesar que eu vou dar uma mordidinha aqui Pronto Aê Olha só Olha só Pra ver se acaba logo Com essa carnezinha aí Pra gente migrar logo daqui A mamãe tá até comendo também Ela não é carnívora Mas ela resolveu virar ornívora Tá ali comendo carne Boa, mamãe Tem que ajudar a gente mesmo Alguns momentos depois Eu não estou acreditando Numa coisa dessa Cadê aquela carcaça do pterodonte? Logo agora Que a minha fome caiu um pouco Ah, foi você, irmãozinho Eu tenho certeza Só fui eu fechar os olhos E você acabou com a carne Aqui, ó Pra você, ó E a próxima carne que eu caçar Você não come também Ah, tô de mal com você Nem pra pensar no irmãozinho E você aí também, mamãe Não faz nada também Pra você também, ó Não, 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 mamãe Não, não, não Tava brincando Não precisa me bater Que isso? Oh, que bicho vindo Nossa, nossa Opa, opa, opa Nossa Ui Toma, toma Acertei Opa Ai Vamos tomar Ah, bordei meu irmãozinho Caramba Nossa Acertei Nossa, nossa Deixa eu me chacoalhar Isso Boa Tentei me balançar Mas eu não consegui Opa, opa Isso, boa, boa Acertei Isso Nossa Peguei meu turbo Opa, opa Olha só Olha só Volta, rapaz Outra rápida Tocou ali pro outro lado A mamãe Estevam Tá tentando nos ajudar Aqui, nervosa Não, não finalizou Toma 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 Isso Caramba Eu pensei que ele tinha sido finalizado Mas ele só caiu de costa no chão Isso Boa Quase que eu me Eu mordi Mas não pegou Nossa Ele tá mordendo a mamãe Isso Opa O bicho me acertou Uma mordida Ah Toma 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 Caramba Esse bicho é dura Deixa eu ir correndo Por tudo Nossa Aê A mamãe Abateu Puta rápido Com sucesso E a gente tem que deitar aqui Correndo Pra gente recuperar Este sangramentozinho Enquanto isso Eu vou descansando Na verdade Eu não vou descansar Porque da última vez Que eu descansei Alguém Que está olhando para o outro lado Fingindo que não é com ele Acabou com tudo Então eu me lasco aqui No sangramento Mas eu encho a minha fome antes Que isso Caramba Esse bicho tá vivo Ele pulou Vocês viram Caramba Não é possível uma coisa dessa Toma 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 Ah Agora eu quero ver tu pular É Esse Uta Rápido Não tava totalmente Pifado não Ele só tava Olha Seu Uta Rápido Que negócio é esse Que isso O bicho tá com vida No corpo ainda Olha Me deu um chute Caraca Algo de sobrenatural Está acontecendo aqui Já já Eu vou ligar pra NASA Não é possível Pronto Mais uma mordida Aê Ó Parou de se mexer Ó Agora eu tô tranquilo O sangramentozinho Está se recuperando E eu vou deitar aqui Pode comer a carcaça Eu tava brincando A carcaça aqui É pra todo mundo Caramba Que isso Nossa A carcaça Tá Oh Não tô acreditando nisso Sai fora Essa carcaça É minha Não 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 A carcaça É minha Não é sua Não Ah Então é assim É Olha que eu te dou Na aguentada Por isso que a carcaça Saiu voando ali Do sobrenatural Ah Tá Carcaça É sua Sua Inimiga Peraí Eu não consigo arrastar ela Mas aí eu pego um pedacinho Aqui pelo menos Vou ficar aqui Deitadinho Do lado Da mamãe Tá vendo mamãe Tá implicando comigo Pegou a minha carcaça ali Arrastou pro outro lado Bota de cartigo mamãe Tá merecendo Ah Vou deitar aqui pra descansar Isso Bem feito Tomou bronca da mamãe Mas pessoal Espero aí que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Com nossos irmãos Carnotauro Que Depois de uma jornada Meia Perigosa Se tornou Uma jornada Muito maravilhosa Graças A companhia Da nossa mamãe Estricossauro Ficou tudo melhor Pra gente Mas a gente se vê Num próximo episódio E muito obrigado A todos aí Por ter assistido Um grande abraço Se você for inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Cometido Se like Compartilho Fui Fui E aquele grito Eu espero Que a gente Me chame a atenção De outras criaturas Fazendo esses barulhos Mas falou pessoal Fui Fui Tchau 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 Tchau